A Grosséries Multimix e a Bife Expo trazem agora uma entrevista especial sobre qualidade de carne. Com a gente, o Roberto Barcelos, especialista em carne. Roberto, quais os critérios que você utiliza para saber se uma carne tem qualidade ou não? É uma pergunta difícil. A gente está aprendendo sobre qualidade de carne agora. E a gente importou muito desse padrão para os Estados Unidos. Então, as marcas que se estabeleceram nesse mercado atualmente, elas se definiram que é uma carne com marmoreio, com bom acabamento, macia, suculenta, mas para atender a um público que é o churrasqueiro. Existem dois públicos muito diferentes da carne bovina. É um público de segunda a sexta-feira, segunda a quinta-feira e um público de final de semana. Os interesses e o que se procura na carne de segunda a sexta-feira são totalmente diferentes do que se procura na carne do fim de semana. Enquanto que durante a semana se busca uma carne extra limpa, com pouca gordura, uma carne macia e uma carne barata, fim de semana se busca uma carne marmorizada, com bom acabamento e não se liga muito para preço. Se eu fosse separar quem seria o perfil desse público, seria a dona de casa e o churrasqueiro de fim de semana. Só que hoje em dia eu já não posso mais separar sexo, porque a mulher tem paixão por churrasco e o homem é dono de casa. Então são perfis distintos do mesmo cliente, às vezes comprando um tipo de produto durante a semana e outro tipo de final de semana. Mesmo com essa crise, no Brasil hoje tem aumentado essa busca pela carne premium. Como você vê essa demanda e quais são os cortes mais procurados? O brasileiro descobriu o churrasco como o novo xodó, como o seu novo motivo de encontro. A gente que mora no interior ou está no interior do Brasil, essa cultura a gente já tem no nosso final de semana. Mas o que eu percebo é que o público das grandes capitais descobriu agora o churrasco. E eles estão demandando muito produto e produto de alta qualidade. Até pouco tempo atrás o Brasil era abastecido por carnes importadas da Argentina, do Uruguai. E o nosso padrão de qualidade eram as carnes argentinas e uruguaias. E hoje eu posso garantir para vocês que a gente está produzindo uma carne no Brasil tão boa ou superior às boas carnes argentinas e às boas carnes uruguaias. Então houve um casamento. Há 15 anos atrás o produtor queria produzir, mas o consumidor não tinha essa demanda. Ele não respondia. Não tinha essa procura, necessidade. Não tinha essa necessidade. Hoje não. Hoje houve um casamento entre os objetivos do consumidor e o que o produtor tem feito. Só que se a gente for comparar, a velocidade da demanda está muito maior do que a oferta. E esse produto está faltando no mercado. E quando um produto desse falta no mercado, a gente começa a ver um aumento de preços muito grande. E aí que é a preocupação que a gente tem. O consumidor está ficando mais exigente. Com certeza. O consumidor amadureceu antes do que a indústria e antes do que o produtor. E é ele que vai puxar essa demanda. Então o cenário é muito positivo para os próximos anos, porque quem paga a conta é o consumidor e ele que vai abastecer toda a cadeia produtiva de trás para frente. Sobre ser reconhecido em estar entre os tops na qualidade de carne, o que você acha que o pecuarista brasileiro precisa ter para competir com o mercado internacional nessa qualidade? Também é uma pergunta muito difícil, porque o animal mais eficiente dentro de uma fazenda não é o que vai produzir a melhor carne. São universos distintos. O animal eficiente vai produzir um bom commodity, só que isso não é suficiente para ele participar desse mercado de carnes de alta qualidade. Essa carne de alta qualidade, em algum momento, dentro do sistema de produção, ele teve que abrir mão da eficiência máxima a favor da qualidade. Vou tentar traduzir o que eu estou dizendo. Um bom commodity, um animal com uma gordura mediana, um animal jovem, com bom rendimento de carcaça, seria a máxima eficiência. Só que essas características não são suficientes para garantir que aquele produto final seja de alta qualidade e de alto valor agregado. Porque aqui a gente precisa de uma gordura uniforme, de um marmoreio e isso custa mais caro produzir. Na verdade, a eficiência faz parte, mas ela precisa ter um quesito a mais também para ter essa qualidade. A palavra de ordem na pecuária é tecnologia. Tecnologia através da nutrição, da genética, da sanidade, do manejo. Dentro desse investimento em tecnologia, você vai ter que optar por dois caminhos. Ou produzir eficiência máxima, ou produzir qualidade. Mas a base é a tecnologia. Sem a tecnologia, você não consegue eficiência nem no caminho da commodity, nem no caminho da qualidade. E conte um pouco para a gente sobre o famoso Barbecue Secrets. Essa é uma marca bem legal. Na verdade, é um projeto pessoal em parceria com uma indústria frigorífica. E eu estou há muitos anos na pecuária, muitos anos na indústria. E nada mais é do que a materialização, sei lá, de 20 anos profissionais, de aprendizados, de erros, de acertos. A gente conseguiu chegar num produto e oferecer esse produto ao mercado com uma chance de sucesso maior em função de várias etapas que a gente já passou de erros e acertos. Então, é um produto que está muito legal. Tem qualidade. E o mais interessante é que tem uma qualidade consistente. Porque, às vezes, eu abato um lote de 100 animais, eu tenho em 10%, 15% uma altíssima qualidade. Mas isso não me garante que os outros 85 animais tenham esse mesmo padrão. E para um programa de carne, eu preciso ter o padrão, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter regularidade e volume. Então, a gente conquistou isso através de genética, de nutrição. Mas conta um pouco para a gente, para quem não conhece e está assistindo, o que é o BBQ Secrets? O BBQ Secrets é uma marca de carne, que ela está presente em grandes... nesse novo perfil de varejo. são as boutiques de carne, para atender as expectativas do novo perfil do consumidor. Mudou tudo. Mudou o varejo para atender a nova exigência do consumidor. Se você pegar essa geração Y, pessoas aí de 30 anos para baixo, eles têm algumas expectativas em relação aos produtos, em relação às características que o produto tem que entregar, que são diferentes de um público mais velho, não posso nem dizer mais velho, mais antigo, que não tinha esse tipo de preocupação. Enquanto um público mais velho está preocupado em comprar promoção, compre dois, leve três, a quarta-feira do desconto, esse público novo, não. Ele não abre mão da qualidade, ele quer preço justo, ele quer verdade, ele quer criar uma relação maior do que somente a compra e venda com a determinada marca. E é com essa expectativa que a gente desenvolveu esse projeto. E o sucesso está muito grande, a gente está aí em 40 boutiques de carne no Brasil todo. não estamos em mais porque a gente não tem padronização e oferta para poder atender a esse aumento de demanda. Obrigada, Roberto, pela entrevista à Grossérios Multimix e Beef Expo, fomentando o conhecimento da pecuária brasileira. E aí